Oh, ele está no fogo. Gol, que golaço, espetáculo de gol aqui na Arena Palmeiras, papagaio, que lindo gol, você vai conferir aí, ó, zagueiro tira e olha o que ele faz, espetáculo de gol na Supercopa do Brasil na decisão aqui na Arena Palmeiras e o Palmeiras agora. Oh, ele está no fogo. Vai pra bola, papagaio, padinha. E o gol do Palmeiras, papagaio. Rafael Elias dividiu, ganhou. Oh, ele está no fogo. Oh, ele está no fogo. Oh, ele está no fogo. Saiu do bote, a sobra ainda é do Goiás. Bixa. Bruno Pacheco. Levantamento lá pra dentro da área. Bateu no Rafael Vaz, abriga é da Chape. Rebote com o Everaldo, ele escora. Camilo. Camilo. Sem chance de defesa, ele esperou a definição do Tadeu. 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 Esperou até o ritmo seguido. A batida acertou o canto, mas foi bem batida ainda. Um time que se orgulha, seu torcedor se orgulha muito, né? Oh, ele está no time. Mais uma vez, o Michel, rolou mais atrás. Olha o Iago Felipe, pé esquerdo. Olha o Iago Felipe, pé esquerdo. Oh, ele está no time. Ele está no time. Oh, ele está no time. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí